Viajando para Hanamura Selecione o seu herói Não se preocupe Desculpa, queridos A cavalaria chegou Os adversários atacarão em 30 segundos Isso não é a hora pra ficar à toa Terceira 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Minha habilidade suprema está carregando Minha habilidade suprema está carregando E aí Minha habilidade é duplar mais da ponta! Minha habilidade é duplar mais da ponta! Minha habilidade é dupl magnetic! Descubriam para inimigos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jogada da partida. Tchau. Tchau.